Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Marques, emprego, sangue! Salve a família, satisfação, hein? Só agradeço. E aí, moleque, se achando os sagaz, mas olhando na tua cara, dá pra ver que é de quem fala e não faz. Moleque, chamando as ganadias, moleque, eu tô chegando, fazendo minha disciplina. Eu cheguei aqui hoje, sem dinheiro, dá condução, então posta um MC é o meu nível, pra mostrar minha improvisação. Moleque, eu chego aqui pra te gastar, não adianta, chora que eu não já ir chorando, que hoje não vai colar. Moleque, eu mando o meu proceder Não adianta olhar com essa cara, hoje cê vai perder Eu mostro minha disciplina, faço rap nacional Enquanto escuto, mano, um instrumental Ouvi tanta coisa por aí, você não vai chegar em nenhum lugar Mas hoje eu vim aqui pra poder representar Ana Dias na parada, moleque, só aqui na função Manda a resposta que a gente vai resolver essa porra na improvisação Você veio sem o dinheiro do buzão, tudo bem Pra tá aqui eu passei duas horas e meia no trem Vai vendo mano, é aqui no momento Não é questão de merecimento Eu respeito os pais do rap e do surf Eu esperava uma MC, não um Smurf Vai vendo mano, uma só A ideia muito louca na sequência do BO É a Ana Dias, você não tá mostrando É que a Ana tem que passar magia treinando Pra poder fazer uma rima menor Eu vou dizendo agora aqui, é sem dó Parece a Evelyn Avenue do rap no momento Mas a Evelyn Avenue aqui vem sem talento Barulho pra cima da Ana Barulho pra cima do Caos Vai que vai É louco, não, se não é louco É, tem um monte de pão da Ana Ele fica de venda, chama de gato Aí ele vem e fala que só Onde tem Cê é louco, tio, você é p*** é muito foda Chega tudo família Uou, 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 uou Eu vou dizendo na ideia, vou chegando bem suave É que o clima da clima até ficou grave Mas vendo mano, eu vou na situação Ela até falou que tá sem grana do busão Aí, não vai na revolta Se quiser eu te empresto duas rimas e até a passagem de volta Pra você, nunca mais voltar aqui Pra falar que é MC e manda merda no seu free Vai vendo, é aqui que me desanima É a mina, muita atitude e pouca rima Vai vendo, sem desmerecimento Abaixa sua voz aqui no mic e aumenta seu talento Quem sabe você, consiga ser alguém Vai vendo mano, a ideia aqui vai mais além Porque o rima aqui é pra artista Consegui te destruir sem fazer uma rima machista Uou Ih, uou, uou Bata ele, bata ele Moleque com bagulho é sagaz Então agora que a Ana Dias chega aqui e faz Falou de talento, moleque sem desmerecimento Moleque, isso é tão talento Isso eu adquiri com o tempo Eu tô sem dinheiro da condução Eu tô aqui toda terça Coloco meu nome, o bagulho não vai sair não Mas aí hoje eu tô aqui pra poder representar Meu nome saiu e hoje o Cauã, mano Ele vai ter que vazar Então do papo aqui, cheguei pra te falar Então moleque, cadê o milagre que eu não vi representar Faça minha rima da citação, primeiro grau Eu quero ver quem é o MC que vai destruir A vida tá aqui na moral Então moleque, aqui eu mando aqui só da cidade Dá um talento, eu adquiri com o tempo Mano, eu só adquiri na verdade Rap nacional, corre no sangue, corre na veia E hoje moleque, melhor você perder seu tempo Porque aqui não vai ter nem teia pra tut Vamos lá família Barulho pras rimas do Cauã Barulho pras rimas da Ana 2x0 o Cauã acerto Aí, palmas pra Ana, velho Não é fácil, tio Não é fácil, mano